Vamos lá, próximo Ah, esqueci de ir no toad, apesar que eu posso pegar uma aqui, né? Tem uma flanquia? É aqui Agora eu vou passar a saída normal Depois é o castelo, já? Pô, ainda tem mais uma fase Saúde, pai Tem alguma coisa aqui em cima? Não Eu ia mandar um sai de baixo às cegas, mas por pouco que eu não suporto Eita Ai, quase que eu acerto Ah, a chave caiu de cima Ih, ele não olha pra cima, legal Eu não vou... Eu já peguei Beleza Só achei Duas moedas Eu queria saber o que significa esse A Valeu Tá Pronto Pronto Aqui E aqui E... Pá Boa Mais um up E a musiquinha E a musiquinha Cáuã Cáuã Tchau 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 Tchau